1, 2. E como é que eu construo um exercício? Faça, vou-lhe aqui à seta, ou neste caso, com a seta do rato no mais, clico e tenho à disposição todo este campo. Vou-vos partilhar um simples exercício. Primário vou escolher aquilo que é, por exemplo, uma baliza, coloco uma baliza no treino do campo, Ao colocar esta baliza, posso perfeitamente identificar, ou vir aqui esta seta, ele vai me dar a dimensão da baliza. Eu quero esta baliza com esta dimensão. Coloco esta dimensão, clico neste circulozinho e vou mover a baliza no sentido que eu pretender. Depois movimento-a para onde quiser. Cá está, tenho uma baliza aqui. Agora vou buscar, por exemplo, cones que me vão identificar a zona. Posso mudar a cor dos cones, por exemplo. Estou a construir com cones a linha que delimita o campo. Se já tenho duas balizas e considero a baliza original, posso ir buscar na mesma novamente uma baliza e coloco-a aqui. Já tem a cor associada, portanto a cor que está aqui é a cor que fica registada. Clico então na questão da dimensão. Dou-lhe a volta que eu pretender e de forma muito simples, intuitiva e também de certa maneira fácil, eu construo um exercício. Posso colocar aqui. E cá está. Tenho duas balizas, esta maior, esta mais pequena. Vou identificar os jogadores que eu quero, vou buscar a cor, vou pôr aqui os jogadores a amarelo. Tenho os jogadores, este momento ficaram a laranja, posso mudar para amarelo agora. Vou para azul. Tenho vários jogadores a surgirem. Vou identificar um texto relativamente, por exemplo, à área. Isto tem, a meu ver, cerca de 23 metros. Vai-me aparecer aqui o texto. Nesta set, e é fundamental esta percepção, eu vou mexer à vontade e selecionar o que eu quiser para mexer com os jogadores, com as balizas, o que eu quiser. Se eu pretender apagar, toco e vou buscar a borracha e apago o exercício. A partir do momento que eu tenho o exercício construído, vou identificá-lo. Vou identificar. Defino agora. Exercício. Exemplo. Está gravado. O título está identificado. Duração. Vou pôr 16 minutos. A situação pode ir até 1 hora e 30. Já identificamos isto. Atrás, vocês já repararam. Vou escolher o regime. Vou definir como aeróbico. Uma orientação mais para resistência. E este vai ser um exercício de ofensivo. Ou seja, mais ações táticas ofensivas. Transição. Descrevo. Exemplo 2. E tenho o exercício criado. Gravo. E ele aparece-me como o exercício criado. Onde é que ele vai estar? Na organização ofensiva. Se vocês repararem, neste caso eu gravei na transição ofensiva. E aqui está ele. Esta funcionalidade. Tem realmente o interface com o tablet. E no tablet o que é que é importante vocês perceberem? É que no tablet nós não editamos. Nós visualizamos. Porquê? Muito mais interessante nós construímos tudo em computador. E de repente estou no treino. Posso levar o tablet para o treino. E tenho aquilo que é realmente a ilustração de toda a unidade de treino. Ou neste caso, do exercício criado. Não esquecer que no tablet corre toda a aplicação. Eu posso criar os modelos jogos, os princípios. Posso fazer registro estatístico, que depois vai fazer o interface com o web, logo de forma imediata. Posso criar planeamento, posso exportar a unidade de treino. Os exercícios em tablet posso visualizar, não posso manipular. Tá? Tá. Tá. Tá.